Era uma casa nada engraçada, ainda com teto, sem ninguém. Construída bem na esquina da rua Ayrton Bach de Araújo, com a rua Javari, no bairro Guanandim, Campo Grande. A calçada está tomada pelo mato. O terreno em completo abandono. E a vizinhança preocupada com os danos que isso pode trazer para a saúde. Parece escorpião, olha a calçada como que está suja. Se durante o dia a região é movimentada, a noite é bem diferente. A sensação de insegurança aumenta. Meu filho que sai do serviço vai para a escola, chega tarde, o ponto de ônibus é mais para lá, aí ele fica até com medo. A Iris chegou há pouco tempo no bairro e, segundo ela, os moradores mais antigos, dizem que a casa está abandonada há pelo menos dois anos. Venha cuidar, venha limpar, porque é perigoso. Todo mundo vê, passa aí, já faz tempo. Tem os vizinhos que falam que já faz tempo, faz ano que essa casa está fechada e que então alguém venha tomar providência pelas calçadas, limpar. Alguém vai tomar providência porque tem a escola aqui e já faz tempo que eu tinha que ter feito isso. Já faz tempo. E o pessoal não decide o que faz com a casa. E o pessoal não decide o que faz com a casa.